E agora, pessoal, o assunto é cultura. São duas exposições com obras de diferentes artistas, mas que fazem parte do mesmo evento. A nossa querida Liliane Machado, a minha pipoca, conta melhor pra gente. Olha só. Boa tarde, Susan. É isso mesmo. Quem gosta de artes pode acompanhar, a partir de amanhã, duas exposições que fazem parte do evento Neuart. Eles estão expostos no Shopping Neumart aqui em Blumenau. Pra falar mais sobre essas exposições, eu já estou aqui com o Pedro Eringbel. Boa tarde, Pedro. Tudo bem? Fale um pouquinho mais pra gente sobre essas exposições. Boa tarde. Obrigado pelo espaço. Então, essas são duas exposições que inauguram hoje à noite, num coquetel pra convidados, lá no Shopping Neumart. Mas, a partir de amanhã, elas já estão abertas para o público em geral. Se trata de uma exposição da Catequese Poética, que foi um movimento que foi liderado pelo meu pai, Lindolfo Bell, na década de 60, em São Paulo. Cujo objetivo era popularizar a poesia. Então, ele ia em estádios, boates, clubes e declamava poesias pro público em geral. Foi um movimento que ele defendeu até o final da vida dele, em 1998. A exposição da Catequese Poética é composta de camisetas em acrílico e cartazes originais que representam aquele momento da Catequese Poética em São Paulo. Essa exposição é aberta ao público e funcionará de segunda a domingo, das 10h às 10h, na Praça Central do Shopping Neumart. Já a outra exposição é de um artista plástico de Florianópolis, muito consagrado, chamado Elias Andrade. O apelido dele é índio. Ele tem obras no mundo inteiro, inclusive o Arnaldo Jabor tem obra dele. Ele é muito respeitado pela crítica de arte. Essa exposição, ela vai ficar numa sala que fica entre o Boticário e o Bradesco, de segunda a sexta, das 10h às 10h da noite. Gostaria de aproveitar esse espaço pra convidar toda a audiência da RIC Record pra irem prestigiar essas duas exposições de arte lá no Shopping Neumart. Lembrando, então, que a exposição é aberta ao público e não tem custo nenhum. É isso mesmo, né? Exatamente. A partir de amanhã, a exposição já tá aberta e são todos muito bem-vindos pra conferir o que a arte catarinense tem de melhor. Ótimo. Muito obrigada pela entrevista, Pedro. Fica o convite, então, para todos os blumenauenses e as pessoas aqui da nossa região que gostam de arte. Vão até o Shopping Neumart e, com certeza, não vão se arrepender. Susan, com você no estúdio. Tá certo. Que legal, né? Que bacana essa iniciativa, viu, Pedro? Um abraço, um beijo especial aí pra você, gente. É isso aí. Cultura aí, bem pertinho da gente.